E quer andar no meu poçante nem conhece a minha história Perreco talarico, inimigo ora Só observa meu galo fazendo barulho O seu dedo inteira Soltando fumaça, descendo que é andar no meu poçante nem conhece a minha história Perreco talarico, inimigo ora Só observa meu galo fazendo barulho O seu dedo inteira Soltando fumaça, descendo baladeira Tô voando baixo, tô ficando louco Pra ficar melhor me na rebola mais um pouco Tô bebendo caro, tô portando ouro Viajando seu brasil inteiro com peixe no bolso Tô voando baixo, tô ficando louco Pra ficar melhor me na rebola mais um pouco Tô bebendo caro, tô portando ouro Viajando o Brasil inteiro com peixe no bolso E quer andar no meu poçante nem conhece a minha história Perreco talarico, inimigo ora Só observa meu galo fazendo barulho O seu dedo inteira Soltando fumaça, descendo que é andar no meu poçante nem conhece a minha história Perreco talarico, inimigo ora Só observa meu galo fazendo barulho O seu dedo inteira Soltando fumaça, descendo baladeira 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 Soltando fumaça, descendo baladeira